Maravilha! Então vamos lá, vamos responder uma questão aqui de tributário. Em 10 de novembro de 2020, foi publicada a Lei Ordinária Federal que majorava a alíquota de contribuição previdenciária a ser cobrada do empregador incidente sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Diante desse cenário, a nova alíquota poderá ser aplicada, e aí vem as alternativas falando aqui, a partir da data da publicação da lei, 90 dias, 1 ano. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque muita gente ficou prestando muita atenção nessa parte final, mesmo sem vínculo empregatício, né? Então ali na hora da prova, o aluno ele olhou para isso aqui e falou, peraí, mas a empresa não pode descontar a contribuição previdenciária de quem não tem vínculo empregatício, de quem não tem carteira assinada, então isso aqui está tudo errado. Então assim, às vezes na hora da prova a gente tem que tomar cuidado com o que a questão está querendo dizer, né? Aqui pouco importa para a gente se o empregador poderia ou não poderia descontar, ele não está questionando se o desconto é lícito ou é ilícito, só está falando quando, olha só, quando que essa nova alíquota vai poder ser aplicada. É isso que o examinador está querendo saber da gente, tá? De qualquer forma a empresa pode sim descontar a contribuição previdenciária, mesmo de quem não tem vínculo empregatício, tá? Todo mundo que trabalha para pessoa jurídica, a empresa é obrigada a descontar a contribuição previdenciária. Beleza. A, a partir da data da publicação da lei, então vamos voltar aqui para a gente ver, olha só, contribuição para a Seguridade Social, que é a contribuição previdenciária, é uma exceção somente ao princípio da anterioridade, ou seja, pode ser cobrado dentro do próprio ano? Pode, porém tem que respeitar o prazo de 90 dias, perfeito? Então vamos dar um exemplo, se fosse alterado hoje, 7 de fevereiro de 2022, vai poder ser cobrada essa alteração da alíquota ainda em 2022? Pode, mas precisa esperar 90 dias. Maravilha, vamos lá. A, a partir da data da publicação da lei? Errado. B, 90 dias a contrário da publicação da lei? Perfeito, porque ele é exceção somente ao princípio da anterioridade, então ele tem que observar a noventena. Letra C, a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte? Incorreta, justamente porque não tem que observar a anterioridade. Alternativa D, a partir de 90 dias contados do primeiro dia do exercício financeiro seguinte? Errado, também não precisa aguardar o próximo exercício financeiro. Maravilha?